Muito bem, eu já não vi a hora de começar esse programa. Eu não aguento quando eu chego aqui muito cedo e a gente fica horas discutindo pauta e fica mudando a pauta e tudo mais. Finalmente, sete horas e um minutinho agora virou o... Você gostou da minha roupa? Primeiro assim, se você fosse... Olha meus óculos. Cara, na sério. Era melhor não ter vindo. Um, era melhor não ter vindo. O que é isso? Que óculos é esse? Você ganhou isso numa festa de casamento? Não, não, não. Aqueles óculos que você ganha de brinde, que os caras compram na 25 de março? Você que só fala francês. Não, isso aí é da 25 de março. Isso aí é aqueles óculos que você ganha em festa de casamento. Não é, não. Essa sua roupa, você... Moderno, moderno. Vou nem dizer de onde você está vindo. Espetacular. E se você trabalhasse... Se você trabalhasse no Chicancen, você estaria demitido sumariamente. No Chicancen dava atrasos de oito segundos, lembra? Dois minutos. Eu já cheguei em cima da hora. De atraso. Porque, não, teve um ano que deu oito segundos de atraso mesmo. Não, estou vendo você hoje. Eu cheguei não, dois minutos não. Um minuto já estava começando o programa. Muito boa noite a todos que estão conosco neste Paris Live Motor, mais uma edição de um programa que vai registrar uma marca histórica, histórica de verdade na Fórmula 1. Os dez triunfos consecutivos de Max Verstappen. Nunca, na história da Fórmula 1, um piloto havia conseguido tanta coisa. Tem muito assunto hoje. Grande prêmio da Itália. Temos também... Tem brinde, hein? Tem brinde hoje. Tem brinde, tem promoção legal, hein? Vocês fiquem atentos, atentos ao programa, porque nós vamos explicar direitinho como é que vocês... Quem acompanha a gente no Instagram também sabe já. Como é que vocês podem concorrer a um presente magnífico da Parimete. Certo, Fábio Seixas? Certo, Flávio Gomes. Nesse programa, boa noite. Esse programa que vai falar desse excelente GP da Itália. Gostei. Foi uma corrida muito boa. Foi super boa. Um monte de gente falando, é fechado. O que as pessoas querem? Corrida foi boa. Foi muito boa. Pois é, o que será entre o Godzilla no meio da pista? É bem provável que... É, pois é. É bem provável que eu proteger aqui. Eu sou muito ruim. Vai acabar com o meu computador. Mas enquanto ele abre o copinho dele, vamos dar os recados aqui da Parimete. Afinal, o Pari Live Motor é patrocinado, é um oferecimento da Parimete para vocês. Então, ajude a Parimete a nos ajudar a colocar esse programa no ar. Você entrando em br.parimete.com, preencha o seu cadastro e coloque ali o cupom na hora do seu cadastro, pari-live-motor. É o nome do programa. E, aliás, vamos já falar da promoção? Vamos lá. Porque aí a gente já vai de uma vez só. A gente tem aí uma arte bem bacana para mostrar para vocês. Você, neste mês de setembro, você se cadastrando na Parimete e usando o nosso cupom pari-live-motor, você concorre a esse presente super especial, uma estátua, né? com esses dois ícones, esses dois ídolos. É uma só com os dois, tá, gente? São dois presentes. É um presente só. É produzido pela Rocket Studios. Isso. E que são especializados nesse tipo de arte, de memorabilia, ligadas ao esporte. Então, é aí. O Prost, a Alan Prost e a Ayrton Senna para você ganhar essa estátua, para você colocá-la na sua estante, para você enfeitar a sua casa. Agora, o regulamento é bem simples. Então, vamos... Ao regulamento. Ao regulamento. Lembrando que essa imagem aí, para quem gosta de Fórmula 1, sabe e lembra-se que essa aí é uma imagem que remete ao Grande Prêmio da Austrália de 93 Seixas, que foi a última corrida vencida pelo Senna, a última corrida daquela temporada em que ele puxa o Prost para o pódio junto com ele. Que acabou sendo a última corrida dos dois. Acabou sendo a última corrida dos dois juntos, exatamente. O Prost já campeão do mundo, já tetracampeão, e o Ayrton Senna já assinado com a Williams para substituir o Prost na temporada seguinte. E virando a página aí, por favor, Daniel Balsa, o regulamento, então, é fácil participar você indo no Instagram. Isso. Você precisa seguir o perfil da Live Sports, que é a casa aqui onde fazemos o nosso programa, Live Sports BR, seguir a Parimet, o perfil da Parimet, Parimet underline Brasil com Z, faça o cadastro no site oficial da Parimet, falamos aqui, br.parimet.com, use o nosso cupom e faça um depósito acima de R$ 20,00. Exatamente. Acima de R$ 20,00. Usando o cupom promocional PARILAERIMOTO. E aí, você pode apostar qualquer valor em qualquer evento esportivo. Aposta lá R$ 1,00 no campeonato de ping-pong da Malásia. E aí, você comenta na foto oficial da promoção, que está ali no meu perfil, no Instagram, que é seixas.fabio, ou no seu, Flávio Gomes, que é 69. Isso, todo mundo conhece. eu estou participando e aí, a gente vai sortear no final de setembro o vencedor dessa estátua. É uma estátua. É uma estátua, não é, lógico, de tamanho real. Não, não é, né? Mas é uma lembrança de Fórmula 1 muito bacana, muito legal. Esse é o tipo de produto que é fetiche de quem gosta de automobilismo. Dê uma olhada aí, produto oficial, produtos oficiais, não tem nada pirata aí e tal. E é muito bacana mesmo. Legal, hein? Eu queria. A gente vai repetir, daqui a pouco, seixas mais para o fim do programa, a gente repete o regulamento. É, mas quem quiser pula... Para o pessoal dar um print na tela, né? É, mas quem quiser pula lá, porque tanto no meu Instagram como no seu, está tudo explicadinho ali. Está tudo explicadinho, tudo explicadinho direitinho. É seguir os perfis, fazer o cadastro na Parimet, fazer um depósito inicial de 20 reais e usar o cupom, o Pari Live Motor. Se não usar o cupom, não adianta. A gente precisa identificar as pessoas que estão conosco neste programa, tá bom? Presentão, como a gente tem dado aqui vários presentes durante toda a história do Pari Live Motor. Hoje temos dois bonés aqui para quem mandar mensagens. Oi, nós ganhamos presentes também, hein? Um monte. A gente vai mostrar aí. Teve o evento, olha. Vamos mostrar também, Daniel Balsa. Vamos mostrar aí um pouco do que foi o evento. Mais um evento promocional presencial do Pari Live Motor na garagem de carros antigos do Flávio Gomes, no galpão do Flávio Gomes aqui em São Paulo. Muita gente lá presente. Foi um crepe. Crepe. Você vê que é gostoso crepe, hein? Francesas. Maravilhosos. Crepe muito bom, bem gostoso. Choppe e muito papo sobre Fórmula 1. Acompanhamos a classificação do grande prêmio da Itália ao lado de muita gente legal que veio ver a gente. Veio gente de Brasília. Sim. A Caterine, que foi a grande... Grande estrela. O grande destaque do nosso evento. Estrela do evento, isso. Acertou, cravou na... Os três primeiros colocados. Os três primeiros colocados. Ela e o Olavo Ito. O Olavo Ito não cravou, não, mas aí ele acabou ganhando também a canequinha, né? E para você participar do próximo evento também a gente vai já começar a sortear aqui, a sortear não, a escolher os participantes da próxima edição do nosso programa, do nosso encontro presencial do Paris Live Motor. Que já tem datas fechas. Vai ser no fim de semana do grande prêmio do Catar. Portanto, vai ser no dia 7 de outubro. Vai ser o próximo evento. Certo? O próximo evento. Isso. Ganhamos, ó. Ganhei pimenta. Ganhei uma pimenta. Ganhei uma fita cassete. Também ganhei uma fita cassete. Uma fita cassete. Ganhei cerveja. Também ganhei cerveja. E ganhei tangerinas. Tangerinas, que o nosso Olavo Ito faz na feira sempre que ele vai ao nosso encontro presencial. Foi muito gostoso mais uma vez. Demos sorte, né? Que fez... É, foi um calorzão. Fez sol, estava gostoso. Foi a turma ali. E a turma que foi ao nosso sexto, né? Março abriu mais um julho, esse é o de agosto, né? Foi o sexto evento presencial. Eu estava fazendo as contas com essa brincadeira aí. A gente já conheceu mais ou menos umas 200 pessoas. Pô, que legal. Daquelas que participaram. Tem gente de Brasília, veio gente de São Carlos, no interior de São Paulo. Veio gente do ABC, veio gente do interior de São Paulo, gente da capital também. Foi bem legal. Foi bárbaro. Foi, mais uma vez, muito bacana. Como muito bacana, foi o grande prêmio da Itália que nós vamos abordar agora, que nós vamos discutir agora, pedindo para vocês darem o like aqui no programa, mandarem as suas mensagens, mandarem superchats, se vocês acharem que devem mandar. E vamos falar, Seixas, desse... Eu acho que, apesar de termos tido muita coisa bacana na corrida, acho que o mais bacana é a briga dos dois pilotos da Ferrari. Vamos falar do relógio do Carlos Sainz, hein? Também. Qual o dia do Carlos Sainz ontem? O Carlos Sainz foi... Não, o cara ontem só faltou, o cara faltou um dia de James Bond, só faltou sair com a Bond Girl no fim do dia. Porque o cara, ele segurou o Verstappen por 15 voltas. Sim. Quase bateu roda com o companheiro de equipe ali, os dois fritando o pneu que nem uns loucos no final da corrida. Conseguiu salvar um pódio. Salvou um pódio e no final da prova ainda... E a noite... Aí ele estava descansando. Aí a noite, putz, acabou o meu dia, saiu para relaxar, tudo tranquilo. Saiu na porta do hotel em Milão, foi assaltado por três caras. Eram três, né? Eram três. Eu achei que eram dois. Eu também, mas prenderam três. Ele, o guarda-costas e os pedestres que estavam lá saíram, pegaram os caras, deram sopapos nos caras e recuperaram o relógio e mandaram os caras para a polícia. Caiu o Carlos Sainz quando ele achava que o dia dele tinha terminado e ainda não tinha. Olha que tranquilidade que foi o final de prova. Foi muito fácil. Foi muito bacana essa briga. Foi muito bacana mesmo essa briga. A corrida ruim ainda foi... Eu gostei muito. Foi ótima. Foi uma corrida que teve alguns destaques individuais muito grandes, né? O Albon, por exemplo, em sétimo. A recuperação do Hamilton. Até o Bottas, terminando na zona de pontos. Pois é, né? E que teve o registro de mais um recorde impressionante do Max Verstappen. A décima vitória seguida, Seixas. Eu queria que você falasse disso. Você quer falar em história. Você quer falar em você. Você provocou essa discussão. Você quer falar em história. Eu acho que isso é. Porque hoje banalizaram esse termo história. Todo mundo que bota um podcast no ar acha que está fazendo história. Exatamente. Mas o Verstappen fez. Se alguém faz alguma coisa, acha que está fazendo história. O Verstappen fez. O Verstappen fez. De verdade. Dez vitórias seguidas. Nunca, nunca um piloto tinha conseguido tantas na Fórmula 1. A Red Bull vem de 24 vitórias nas últimas 25 corridas. É um negócio impressionante. Você sabe quanto tempo faz? Sabe desse... Mas hoje eu vi um número que me chamou a atenção. Há 308 dias da última vitória de um piloto que não foi da Red Bull, que foi a vitória do Russell no Grande Prêmio do Brasil. Já faz tudo isso? 308 dias? Foi 308 dias. Foi no dia 13 de novembro do ano passado. Então há 308 dias que só a Red Bull ganha na Fórmula 1. Desde o Grande Prêmio da França do ano passado, então foram 25 corridas disputadas e a Red Bull ganhou 24. E as últimas 10 e são 12 de 14 nesse ano do Verstappen. Seixas, um recorde que bate aquela marca do Vettel em 2013, curiosamente, com um carro feito pelo mesmo nome, pelo mesmo projetista, pelo Adrian Newey. O Verstappen disse que não liga muito para esses recordes. Ele liga. Claro que ele liga. Ele sai do carro e faz 10 com as mãos. O que você acha que ele está pensando? Ele sabe o que ele fez. Ele fez 9 na corrida anterior. Ele sabe o que ele fez. Eu não acho que ele ia se descabelar se não batesse esse recorde. Não faz o estilo dele. Mas é uma marca muito impressionante. Eu queria que você falasse disso. É, porque, de novo, nós estamos falando de um esporte que acontece há 74 anos. Desde 1950 a Fórmula 1 acontece. A Fórmula 1 já teve grandes nomes, gênios na pista. Então você começa a lembrar do Ascari, foi o primeiro grande campeão, o Fangio, depois o Jim Clark, depois vem a era do Jack Stewart, do Emerson Fittipaldi, Nick Lauda, Alan Prost, Ayrton Senna, Nadio Mansell, Nelson Piquet, Schumacher, Vettel, Hamilton, Alonso. Nenhum desses caras conseguiu o que o Verstappen conseguiu nesse domingo em Monza. O que ele vem conseguindo desde o grande prêmio de Miami. Dez vitórias seguidas. É muita coisa, é por muito tempo. A gente vem dizendo aqui, é um esporte que ele é cheio, cercado de variáveis, né? Sim. Humanas, o cara erra, de vez em quando, o cara se descontrola, o cara às vezes é pressionado, né? O Verstappen ontem teve um dia difícil com o carro. Quase quebrou. E tem toda uma série de variáveis mecânicas, eletrônicas, de clima, né? E nada disso consegue fazer o Verstappen parar de ganhar correntes. E foram dez vitórias de ponta a ponta, né? Ele teve, por exemplo, no final de semana passado, retrasado, que o Seixas até tinha falado disso, é aquela corrida que, bom, alguma coisa precisa acontecer para esse cara parar de ganhar. É essa, né? Na Bélgica. Começa a chover na largada. Não, na Holanda. Não, mas na Bélgica também. Na Bélgica também, mas na Holanda começa a chover na largada, depois para a corrida no fim, relarga com chuva, cai uma tempestade, tem que trocar pneu e mesmo assim ele ganhou a corrida. Então, o caos não tem sido suficiente para tirar o Verstappen dessa caminhada aí, dessa sequência impressionante de vitórias. E eu estava discutindo isso com quem? Lá no nosso evento mesmo. O que mais parece com o Verstappen entre os pilotos que você viu correr? Para mim é o Schumacher. Para mim é o Schumacher pela capacidade de ser calculista dentro do carro. O Schumacher era aquele cara que também acho que ligava para recordes, mas o Schumacher era aquele cara que o Ross Brown entrava no rádio dele e falava Michael, você tem que fazer 13 voltas em 1, 21, 912. Ele ia e fazia para a estratégia funcionar. E o Verstappen é esse cara. O Verstappen ele consegue, ele tem total, a impressão que a gente tem é que o Verstappen tem total controle da situação o tempo todo. Ontem, vamos lá, pole position do Sainz, o Verstappen largando na segunda colocação. Claramente, ele não tentou fazer nenhuma besteira na largada, porque podia perder a corrida logo ali na largada. Ficou atrás do Sainz, tentou dar um primeiro bote no Sainz, se não me engano era na sexta volta, não conseguiu, o Sainz deu aquela trancada nele com toda a lealdade. Na boa. O Leclerc aproveitou para chegar e aí aquele momento, o Verstappen, foi um momento difícil porque o Verstappen tinha que chegar no Sainz, ele estava tentando ultrapassar o Sainz, mas tinha que olhar para o retrovisor porque o Leclerc, e a Ferrari estava muito rápida de reta ontem. E o Leclerc com asa móvel, além de tudo, além de se aproximar mais ainda. E o Verstappen entrando pelo rádio e dizendo, a velocidade deles de reta é incrível, é impressionante. Mas ele veio, sem se desesperar, fazendo o trabalho dele até que na décima, quinta volta, ele dá o bote para cima do Sainz, o Sainz dá uma errada. Ele não dá só o bote, ele força o erro. É, porque era isso, ele estava lá, ele estava pressionando, e o Sainz até aquele momento estava impecável. Só que aí, o Sainz, que foi excelente ontem, o Sainz não é o Verstappen. E é isso, o Verstappen não se abala. Outros pilotos se abalam. O Sainz ontem sentiu a pressão e foi dar uma fritadinha que o Verstappen passou. Na curva seguinte, ele faz outra passagem. E a gente vê a diferença para o Pérez, quantas escapadas de pista o Pérez deu para chegar ao segundo lugar. Ótimo, chegou, mas cortou chicane, cortou chicane, cortou chicane, ia sempre no mesmo lugar. O Verstappen, na primeira oportunidade que teve, ele foi lá e ganhou a liderança. E nas últimas três voltas, segundo ele declarou depois da corrida, ele teve uma emergência no carro, um problema de aquecimento. E foi obrigado a tirar um pouco. Eu vi até uma estatística hoje, um levantamento, nas últimas quatro voltas, ele foi 10 km por hora mais lento do que ele vinha fazendo na corrida. A máxima dele, nas últimas quatro voltas, foi 325 km por hora. Ele perdeu dois segundos nessas últimas quatro voltas, ele estava com um problema de aquecimento no carro, até por isso, ele não tentou passar o Gasly. O Gasly seria o próximo retardatário, ele não quis pegar ar sujo, não quis que nada interrompesse ali a entrada de ar, o arrefecimento ali do carro, e preferiu ficar na dele. Então, teve um momento ali de tensão do Verstappen. Quer estatísticas bizarras do grande prêmio da Itália ou não? Vamos lá que a gente dá uma rodada aqui de versagens. Tem duas, três estatísticas, três estatísticas. Primeira, se você não gosta, mas eu vou colocar aqui que ele ampliou, são 17 vitórias seguidas do Verstappen em circuitos no sentido horário. Isso realmente é ridículo, mas tudo bem, não tem problema. Mas está aí, até porque são poucos, são poucos circuitos com sentido horário. vitórias na Europa. Vitórias na Europa. O Verstappen superou o Ayrton Senna. Ele tem agora 28 vitórias em circuitos na Europa. O recorde nessa estatística é do Schumacher, 57, o Hamilton 55, o Prost 37, e o Verstappen agora tem 28 contra 27 do Ayrton Senna. Vitórias na Europa. Ele chegou a 47 vitórias, que foi a 47 em contas na Europa. 28 na Europa. E tem um que é muito legal. Ele é o primeiro piloto na história a vencer nos quatro circuitos clássicos da Fórmula 1 numa mesma temporada. Esse é legal. Mônaco, Silverstone, Spa e Monza. Nunca ninguém havia vencido nessas quatro pistas numa mesma temporada. Esse é legal. Olha que são essas coisas aí. Vocês têm algum site que você... Tudo, garotão. Olha só. Você está planeando por aí? Bota aí o resultado do grande prêmio, então. Vai, Balsa, só para a gente dar uma passadinha e falar das outras equipes que a gente teve dois carros da Red Bull primeiro e segundo, dois da Ferrari terceiro e quarto, dois da Mercedes quinto e sexto e tem coisa de Ferrari e Mercedes para falar. Está aí Verstappen e Pérez. A gente vê que a diferença foi até pequena, mas por conta dessas últimas voltas e que o Verstappen tirou o pé. Carlos Sainz em terceiro com o Leclerc em quarto. A diferença entre os dois ali de dois décimos, né? Deixa você ver como é que foi essa briga no final. A gente vai falar dela. O Russell em quinto, o Hamilton em sexto. Os dois foram punidos com perda de cinco segundos. O Russell porque ele passou alguém pela chicane e o Hamilton porque bateu no piastre. Tirou o piastre da corrida. Acabou com a corrida do piastre. Acabou com a corrida do piastre. Foi lá e pediu desculpas e tal, mas essas punições não abalaram nenhum dos dois, não mudaram as suas posições de chegada. O Albon foi o sétimo colocado, o Lando Norris o oitavo, o Fernando Alonso o nono. Aí eu vou te dar uma estatística bizarra também, mas o Fernando Alonso ontem, ao terminar a corrida, ele completou exatas 20 mil voltas na Fórmula 1 em corridas. Ele já era o recordista, né? Porque ele já é o piloto com mais grandes prêmios disputados, mas a curiosidade é essa, 20 mil redondinhas, né? 20 mil voltas. E o Valtteri Bottas foi o décimo colocado. Em décimo primeiro, o Lion Losson, hein? Lion Losson. O Fatale. Vai ser titular ano que vem. Eu também acho. E aí, nós temos aí a classificação do campeonato, o Verstappen pode ser campeão no Japão, né? Você já fez essa conta. Matematicamente, o Pérez é o segundo, já se distancia bem do Alonso, que é o terceiro colocado. A briga pelo terceiro lugar está boa. O Hamilton em viés de alta, o Alonso em viés de baixa. O Sainz é o quinto colocado, está na frente do Leclerc, pontuação semelhante, o George Russell o sétimo, aí temos Norris, Stroh e Gasly. Gasly que não pontuou, a Renault não, a Alpine também não marcou pontos. Um fim de semana. Um fim de semana muito ruim. E no Mundial de Construtores, vamos aproveitar ali, a Ferrari passa a Aston Martin, né? Pois é, a Aston Martin que foi vice-líder do campeonato por um bom tempo, perdeu a vice-liderança para a Mercedes na Espanha e agora perde o terceiro lugar para a Ferrari. Porque também tem um piloto só que pilota, o outro acho que deve começar a considerar a história de tênis, não é tão difícil. a Alpine lá com 73 e a Williams dá uma estilingada em relação à Haas, vai a 21 pontos. Desde 2017, Seixas, de 2017 para cá, a Williams, a maior pontuação da Williams, 2017 é o meu marco inicial aí, porque ela fez 80 e poucos pontos, a maior pontuação foi de 23 pontos em 2019, com o... com o... 2019 não, perdão, 2021, com o Russell, né? Mas aí já deve passar, deve fazer o seu melhor campeonato dos últimos tempos aí graças ao Alexander. Um amigo meu, o Cinzeiro, o Cinzeiro, 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 ele chama Cinzeiro. Ah não, o apelido dele é Cinzeiro. O Cinzeiro me mandou uma mensagem ontem perguntando assim, escuta, já teve alguma vez que a líder do Mundial, a vencedora do Mundial de Construtores, ela fez mais pontos que a segunda, terceira e a quarta colocadas, que as três outras equipes? Ah, não sei. Então, daí eu fui direto em 88, que é o ano da McLaren, que venceu 15 das 16 corridas. Aquele ano, a McLaren fez 199 pontos. Todas as outras equipes juntas fizeram 201. As outras todas? Todas, todas, não foi só segunda, terceira e quarta, todas as outras, até a Minardi, que foi a décima colocada, fez um ponto, você soma todas as outras, elas fizeram só dois pontos a mais do que aquela McLaren de 88. Vocês viram o que foi aquela McLaren, vocês viram o que significa que o Red Bull está fazendo. E que todo mundo acha sensacional aquela temporada. Nossa, é maravilhosa. Vocês viram o que a Red Bull Dois pilotos brigando. Deixa eu fazer uma rodada aqui enquanto você pensa sobre... Tem gente querendo boné aqui. Boné, 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 cadê? Quem que é boné? Quem que é boné? O Marcos Souza. Escolhi um boné aqui. Escolhi um vencedor para o Boné. Diga aí o nome do Bonézeiro. Vai para o Maurício Ernesto de Souza. Maurício de Souza. Eu não vou esquecer ele. Eu estou aqui em cima de um spinning suando a Cântaros e assistindo Paris Live Motor. Bom, quem sabe eu ganho o boné. Tá bom. Então ganhou o boné, Maurício. Ganhou o boné. Você é o primeiro ganhador do boné. Mande um e-mail para mim. Está aí na descrição do vídeo o meu e-mail e depois eu pego o seu endereço direitinho e a gente manda o boné. Deixa eu registrar aqui o Marcos Souza que mandou um superchat de 20 reais. Gostou dos meus óculos. dizendo que a Ferrari vai direcionar o seu desenvolvimento para o ano que vem. Suponho que a Mercedes também. Todo mundo já está pensando no carro do ano que vem. Adriano Ribeiro, 27,90. Já podemos fazer no bolão de qual GPO Max será campeão? Podemos, claro. Ele aposta no Qatar com cinco corridas de antecedência. Então, matematicamente, a Red Bull pode ser campeã de construtores em Singapura e o Verstappen pode ser campeão de pilotos no Japão. Mas, se você pegar a curva ali de o Verstappen para isso acontecer não é só ele ganhar a corrida. Os outros, o Pérez, todo mundo tem que dançar. Se você pegar a média de pontos de quanto o Verstappen foi abrindo para os outros nas últimas corridas, é mais provável que ele seja campeão no Qatar. Então, o Qatar é uma boa aposta nesse bolão aí. Muito bem. O que mais aqui? O Adriano Ribeiro já citei. O J.E. Martem mandou 10 reais. O Sérgio Trancoso disse que lembra do tempo que começou a acompanhar a Fórmula 1 e chegou a 27 vitórias. Parecia um número inalcançável. A gente falou disso outro dia. Aí depois vieram os 50 do Prost, os 90 do Schumacher e não sei o quê. E hoje estamos com cento e poucas do... 103. 103 do Hamilton. O pai do Clark diz aqui, boa noite, Flávio Seixas. Hoje é meu aniversário. Parabéns, pai do Clark esteve num evento nosso. Um desses 100, 200 que foram nossos. Eles que merecem as miniaturas. Vai lá, tem que fazer tudo aquilo que a gente falou lá, tá bom? Para você, quem sabe, ganhar as suas miniaturas também. E o Emerson Nóbrega, diz aqui que o Verstappen, disse que ficou com... Ah, ficou... Ele estava observando que o Sainz escorregava demais e que aquela fritada era inevitável. É, ele ficou cozinhando o galo. E ele falou para o Sainz na hora que era naquela salinha ali antes do pódio. ele falou que o carro estava que nem louco. Ele falou, teu carro... Ele estava sambando. Merda seu carro, hein? Muito bem. Seixas, vamos lá para a gente não perder muito tempo. Sainz e Leclerc, você como chefe de equipe, você daria uma bronca nos dois pilotos ao final da corrida? No Leclerc, sim. No Leclerc? Claro, era o cara que estava atrás. Mas o Leclerc falou que foi tudo bem, que estava se divertindo. Gente, é o Corrida da Itália. Mas ele falou que o Leclerc está tudo bem. Mas ele falou o que aquela hora? Ele ficou na frente, ficou na pista, aquela hora ele tem que fazer um discurso bem orado. Eu acho que está tudo bem. Mas imagina... Cara, o Leclerc quase acabou com a corrida da Ferrari nas últimas voltas. Mas não acabou. Ele saiu fritando ali. Curtou a chicane, pelo amor de Deus. O Diego Merria, colombiano, amigo nosso, jornalista, cara que acompanhou, acompanha até hoje, era nosso colega de padóquia, ele usou uma definição que eu achei perfeita nas redes sociais da Ferrari. Ele falou, um fracasso heróico. Fracasso heróico. Mas é a cara da Ferrari. Ou um heróico fracasso. Porque a Ferrari não ganhou. O Sainz largou na pole, mas ninguém imaginou ali que o Sainz pudesse ganhar a corrida, embora ele tenha segurado a liderança por 15 voltas. Mas foi uma corrida com a cara da Ferrari. Lutou, com muita garra. O Sainz foi um cara que segurou ali a liderança enquanto pôde, com unhas e dentes. O Leclerc ali veio também que nem uma vaca louca no final da corrida ali tentando ganhar posições. Partiu para cima do Sainz. E eu acho que assim, o torcedor ferrarista ontem, que não ficou em pé naquelas últimas voltas, não é torcedor ferrarista. Quase morreu do coração. Nem depois daquela festa em Monza, pelo pódio, por um pódio, pela terceira posição do Sainz. A turma invadindo a pista, aquela comemoração, aquelas bandeiras. Então assim, foi um dia, e mesmo sem uma vitória da Ferrari, ou talvez, por não ter uma vitória da Ferrari, foi a cara da Ferrari. Foi a cara da Ferrari. O Caio Simas escreveu aqui, o Daniel Balsa me avisa, achei que o Leclerc não atacou o Verstappen quando pôde para tentar incomodá-lo. E esperou para dar um bote pelo terceiro e ultrapassar o Sainz. É, eu acho que o Leclerc sabia que passar o Verstappen ele não ia passar. E aí ele deixou o Sainz se estrepar lá, ficou com o carro todo cheio de sem pneu, aquela coisa toda. E aí ele foi para cima. Mas foi para cima já depois das trocas também. Eu acho o seguinte, quando não tem nada muito sério valendo, título, um pódio inédito, a primeira vitória depois de 55 anos, alguma coisa assim, eu, como chefe de equipe, eu liberaria sempre meus pilotos para disputar. Desde que, é claro, respeitados alguns princípios de civilidade. Pois é, não foram respeitados. Mas eu acho que foi mais foi mais espuma do que ataque. Eu adorei ver aquilo. Adorei ver aquilo. E até emblemático, que seja com a Ferrari. A Ferrari era a equipe que falava, não chega nem perto. Não chega perto. E em Monza. Adorei ver aquilo lá. Mas, se eu sou o Vacer, eu falo, o Leclerc, o Charles, você está louco? Você quer tirar os dois carros da corrida? Passou muito perto dele tirar os dois carros da corrida, na última volta. Foi na última volta. Foi na última volta. E, também falando sobre isso, o André Stella, que é o chefe da McLaren, ele também deu uma entrevista, porque os dois se tocaram também. O Piastro e o Norris se tocaram. Sim. E ele falou, olha, meus pilotos estão sempre livres para disputar, mas toque nunca pode acontecer. Foi o que disse o André Stella. É isso. É isso. Então, essa seria a minha política também. Mas está escrito o Leclerc que estava pensando nisso ontem? É, imagina. Ele desligou o cérebro naquelas últimas voltas. E depois outra, ele sabe que o Sainz, ninguém é bobo, gente, nesse mundo. O Sainz não vai ficar na Ferrari muito mais tempo. O Sainz deve cumprir o contrato dele ano que vem. e eu acho que, escreva aí o que eu estou dizendo hoje, dia, que dia é hoje? 4 de setembro. O Sainz cumpre o contrato dele ano que vem, tem mais um ano de contrato. Vai para a Audi, vai para a Sauber em 2025, e eu acho que o nome que a Ferrari vai atrás, eu não vejo outro, é o do Albon. Eu não vejo outro. O Alexander Albon hoje, você escreveu isso, é o destaque do ano. Para mim, eu sei o ano depois do Verstappen. É claro, o Alexander Albon é o grande destaque de pilotagem, de amadurecimento, etc., dessa temporada. Eu iria atrás dele fácil. Certo, eu também. Seria o meu piloto. Aliás, vamos para o duelo? Já? Vamos para o duelo, aproveitando, porque depois a gente volta para falar da corrida. Exatamente, vamos para o duelo, o duelo é porque tem a ver com isso. Tem a ver com esse assunto. Tem a ver com isso. E daqui a pouco, a gente coloca no ar de novo o regulamento dessa nossa promoção, que vai dar de presente para vocês neste mês, a estátua dupla do Senna e do Prost, tá bom? Apresentação, hein? duelo é muito legal, então vamos lá. Duelo e vocês que participam, são vocês que votam. Estamos com bastante gente assistindo o programa. Vamos dar like, pessoal. Deem bastante like. Cadastre-se na Parimete, usem o nosso cupom PariliveMotor e joga a vinheta aí. A pergunta hoje é qual é o segundo melhor piloto da temporada? Não é o melhor segundo piloto, tá, gente? Qual é o segundo melhor piloto? Porque o melhor piloto da temporada, claro, é o Max Verstappen. Acho que disso ninguém duvida, né? Temos aí o primeiro embate. Quem é o segundo melhor piloto da temporada? Temos ali um embate entre George Russell e Lewis Hamilton. Desses aí, eu colocaria o Hamilton. O Hamilton tá fazendo um campeonato melhor do que o Russell. Sim, sim. No ano passado, até o Russell foi melhor que o Hamilton. Então vamos lá aqui. Então, eu também acho. O Hamilton, pra mim, tá melhor do que o Russell nessa temporada. Mas quem escolhe não somos nós. O Igor Graio, o André Keller, o R.O. Racing Team, o R.O. Fidelis, o Thiago Canuto, o Fernando César, Edson Guerra, Adrian Neves, todo mundo aqui. Ninguém, ó, ninguém votando no Russell. Ninguém votou no Russell. Então, o Hamilton fica. O Hamilton fica. Vamos lá? Ele vai disputar essa próxima rodada com o Carlos Sainz. É. Pois é, já começa a ficar complicado. Eu vou de Hamilton, eu vou manter o Hamilton. Eu também. O Hamilton, possivelmente, vai ser o terceiro lugar. Até outro dia, ele estava espinafrando o Sainz aqui. Programa passado, a gente espinafrou o Sainz. É, o Hamilton já fez uma poli esse ano, tem... Ele está fazendo um ano mais consistente que o Sainz. Eu acho que eu continuo com o Hamilton. Todo mundo aqui também. Elvis, Alan, Márcio, Roderigon, Ramon Leite, o HS, o nosso HS, que esteve lá no nosso... O Rudine, né? Estou esperando o WhatsApp aí, o HS. Muito bem. Edmar, Rodrigo Flores. Fica Hamilton, então. O Hamilton vence essa batalha com o Carlos Sainz. Vamos lá, quem ele vai enfrentar agora? O Charles Leclerc. Essa roupa aí do McDonald's. Aí, acho que está fácil. Acho que o Hamilton segue sendo... O Sainz está melhor do que o Hamilton, do que o Leclerc. Do que o Leclerc. Essa temporada. Eu fico com o Hamilton. Continuo com o Hamilton. Deixa eu ver aqui o pessoal. Hamilton, Hamilton, Hamilton. Eric Marciana, Thiago Canuto, Alisson Vasconcelos, todo mundo aqui. Hamilton longe, está dizendo aqui. Hamilton, Hamilton. Todo mundo. O Ed Fulone, Ana Zon, Anselmo Rodrigues. Nem a mãe do Leclerc, botou no Leclerc aqui. Próximo adversário do Hamilton. Vamos lá. Ah, agora sim. Agora cumpriu. Albon. Eu também. Albon. Eu falei que é o destaque do ano para mim. O cara com a Williams, olha o que ele fez, terminou a corrida em sétimo. Segurou a McLaren a corrida inteira. Largou em sexto, terminou em sétimo. De Williams. Com o carro da Williams. E ele vem passando para o Q3 regularmente. é para mim um dos grandes nomes da temporada. Albon ou Hamilton? O que o pessoal está votando? A maioria está votando no Albon. O Irinaldo Barros no Hamilton, o Frederico Campos no Hamilton, a Silvia Palazzo no Hamilton, o Edmar William no Hamilton. Mas aí temos o Douglas Costa, o Marcos Andriotto, o Caio Simas, o Mr. Anderson. O Mr. Anderson é o pai da Caterine. O famoso pai da Caterine. Isso. Ele é conhecido por ser o pai da Caterine. Também está dizendo o Albon, o professor Bruno Medeiros, Albon fazendo milagre com a Williams. É o Albon. Ganhou o Albon, não foi unânime, mas o Albon desbanca o Hamilton. Então, tchau, Hamilton. Vamos ver o Albon. Agora fica bom também, hein? Agora nós vamos ter que contar. Albon ou Alonso? Albon ou Alonso? Albon ou Alonso? Ah, Fábio Seixas. É, pois é. Eu acho que o que o Albon está fazendo é muito bacana, é muito bonito, espetacular. Mas eu acho que o Alonso, nessa hora aqui, ganha. O Alonso? Eu também acho. Eu falei, porque eu falei, o Albon é um dos maiores destaques do ano. Eu vou contradizer o que eu escrevi hoje, porque eu escrevi que o Albon é o melhor seu ano. Você banca o que você escreve ou... Mas eu vou colocar o Alonso, porque é assim... É, tem muita gente aqui hoje. O Alonso vem conseguindo pódios, né? Ele vem conseguindo resultados melhores. O Albon está fazendo milagre com a Williams, mas talvez o Alonso também esteja fazendo milagres com o Aston Martin. É que a gente está tão acostumado a ver o Alonso andando bem, e o Alonso a fazer milagres, talvez, a gente espera mais do Alonso. Então, eu fico no Alonso. Olha, está equilibrado aqui, hein? Está mesmo. Os últimos três aqui, Albon, o Alonso, ela é Albon. Estamos aqui... As nossas urnas, elas são eletrônicas, tá? Eu acho que o Albon está ganhando, hein? Deixa eu ver. O começo da votação do Alonso foi muito boa, mas aí o Alonso está virando agora. Albon, Alonso... Albon ganhou, cara. Albon ganhou. Então, Albon. Albon. E tinha mais um aqui. Botaram mais um. Não, botaram aqui o Lando Norris na lista. Era isso? Acho que nem precisa. do Norris. Vamos ver se aparecer a fotinho dele lá. Norris. Norris ou Albon? Aí eu fico com o Albon tranquilo. Albon. E vocês aqui? Alexander Albon. Alguém vota no Norris? Norris ou não? Deixa eu ver aqui. Não, ninguém está votando no Norris. O pessoal gosta do Norris. O Olavo Ito votou no Norris. O resto aqui está todo mundo votando no Albinho. Só para polemizar. Só para polemizar. Então, o Alexander Albon é o segundo melhor piloto desta temporada. Parabéns ao Albon. Vamos mandar um troféu para ele. O troféu Paris Live Motor. Boa. Seixas, vamos repetir a promoção? Vamos lá. Coloca na tela, por favor, Daniel Balsa, nosso produtor, a estátua que você pode ganhar aqui no Paris Live Motor. Neste mês de setembro, no final do mês, a gente vai... Aí vai ser um sorteio que a gente vai fazer. Mas para você ganhar essa estátua, que tem Prost e Senna em 1993, é uma estátua, tem uma memorabilha, como se diz, maravilhosa. Para quem gosta de Fórmula 1, colocar na estante é super bacana. Mas preste atenção no que precisa fazer. Vamos lá. Segue o regulamento do que você precisa fazer para ganhar essa miniatura. Dá um print na tela, se vocês quiserem, eu vou lá no Instagram. Você tem que ir lá no Instagram, seguir o perfil LiveSportesBR, seguir o perfil da Parimet, que é Parimet Underline Brasil com Z. Faça o seu cadastro no site oficial da Parimet. A gente fala isso aqui, todo o programa, br.parimet.com. Use o nosso código promocional, Paris Live Motor. Daí você faz um depósito acima de R$ 20,00, tá? Acima de R$ 20,00 e aposta em qualquer coisa. Tem uma infinidade de opções ali para você apostar, inclusive, é claro, Fórmula 1. Aí você volta ali, tanto no meu perfil como no perfil do Flávio Gomes, no Instagram, e escreva ali onde você vai achar essa foto. Eu estou participando e pronto, você está participando. Isso. E nós vamos sortear um grande vencedor no programa, que é ao vivo, no programa do dia 25 de setembro, que é o último programa do mês. Muito bem. Então, corram, façam isso, participem, que o presente é muito bacana. Temos mais um boné para dar hoje ainda. Vamos ver aí quem vai levar o segundo boné, tá bom? Então, continuei mandando suas mensagens, etc e tal. Diga lá. O que você achou do Toto Wolff? Toto Wolff falou que é o seguinte, a minha equipe, quando a gente ganhava tudo, era muito melhor, porque a gente tinha dois carros disputando, não é essa Vars aí, nessa Red Bull, não sei o que, mas outra coisa. Ninguém liga para esses recordes aí, é só para ler na Wikipedia que ninguém lê essa merda. Foi isso que ele falou. Eu acho que... Eu leio a Wikipedia, às vezes eu não confio em todas as informações. Não é o pai da verdade. Exatamente, mas é muito útil em alguns momentos. Os recordes, o Seixas falou, pode ser que o Verstappen não vá dar uma festa de arromba que nem o Gabigol deu para comemorar a décima vitória seguida, mas é claro que ele se importa, ele fez assim, é a foto da corrida, ele fazendo assim. Aliás, Seixas, parênteses, você por acaso viu no final da corrida os dois carros da Red Bull passando lado a lado na linha de chegada ali, né? Muita gente achou que aquilo foi uma provocação da Red Bull à Ferrari. Repetindo o que fizera a Ford nas 24 horas de Le Mans em 1966, quando a Ford cruzou a linha, ganhou da Ferrari em Le Mans com os seus três carros, né? A história virou filme, Ford versus Ferrari. E como a Red Bull fechou com a Ford, teve gente que fez essa analogia. Acho que deram uma viajada, mas de fato eles passam devagarinho e fazem isso na casa da Ferrari, né? Mas a Ferrari, gente, não é adversária da Red Bull. A rival da Red Bull é a Mercedes. Sim. A gente vê pelas declarações do Toto Wolff. O Toto Wolff é assim. O Toto Wolff nem fala da Ferrari, lembra que existe. Eu não vou muito com a cara do Toto Wolff. Ah, eu gosto, eu acho ele bom. Não, não, eu acho que ele é um cara que mesmo quando ele ganha, mesmo quando ele ganha... Você escreveu que ele é o péssimo perdedor, né? Mas quando ele ganha, ele é muito provocador. Ele sempre foi provocador quando ele ganhava. Ele ganhou por muito tempo. E daí quando começa a perder, ele vem com essa, ninguém liga pra recorde, isso aí é coisa de Wikipedia. Pô, o cara é chato. Sabe? Ele ganhou por oito anos, ganhava tudo. Sabe? Então assim... Eu já falei, eu gosto do estilo, eu gosto do estilo. Mas ele está, obviamente abalado com o que está acontecendo, né? Pois é, então assim, cara, vai fazer outra coisa. Vai passear, pular nos Alpes. Mas aqui o André Sassi diz o seguinte, o Toto é invejoso, mas tem razão. A Red Bull não tem coragem de botar dois pilotos equivalentes pra disputar a UFC. Meu amigo, vai arrumar onde um equivalente ao Verstappen? Outro dia eu estava tomando banho. Lá vem. E daí eu estava pensando no seguinte. Você pensa nessas coisas que você está tomando banho. Pois é, mas pensa o seguinte. A Fórmula 1, por que que... E aí a estátua que a gente está dando no sorteio, né? Ali era o Proust na Williams e o Senna na McLaren. Mas a McLaren um dia, o Rondene chegou um dia e achou que era uma ótima ideia ter o Senna e o Proust numa mesma equipe. Ele já tinha o Proust e, pô, esse cara aqui é o melhor do mundo. Vou trazer esse outro moleque aqui que acho que vai ser o melhor do mundo também e vou colocar os dois numa equipe. Como a Williams tinha o Mansell e o Piquet. As equipes faziam isso. As equipes, antigamente, tinham a mentalidade. Eu vou fazer a equipe mais forte possível. Eu vou ter a equipe mais forte possível porque assim eu vou ganhar um campeonato. Essa era a mentalidade antigamente. Os carros quebravam. Hoje a mentalidade é outra. Hoje a mentalidade é... Talvez a virada de chave tenha sido o Schumacher. Talvez desde o Schumacher mudou a mentalidade. Eu acho que a virada de chave, você já sabe qual foi? Alonso e Hamilton. Alonso e Hamilton. Embora o Hamilton, na ocasião, tudo bem, ele era um cara muito promissor e tudo mais, mas era um estreante. Era um estreante. Não era nem um garoto só. Ele não chegou com aquela coisa de... Não chegou. Quem fazia xixi de porta aberta na McLaren era o Alonso. Que chegou a bicampeão do mundo. Seria a mesma coisa da Red Bull contratar o Hamilton para o ano que vem. Não seria isso. Ou da Red Bull contratar mesmo o Norris para o ano que vem, ou um piloto desses, o Russell para o ano que vem, se entendesse que ele é o grande piloto do futuro. Então antigamente existia essa mentalidade e era essa. Vou ter a dupla mais forte possível porque assim eu vou ser campeão. Hoje a mentalidade é, vou ter o cara, o primeiro piloto aqui, que vai fazer tudo e o outro cara vai trabalhar para ele. E é isso. Então, e depois outra coisa para quem perguntou aqui do Sassi, né? Não tem piloto equivalente ao Verstappen hoje, tirando o Hamilton e o Alonso. Não tem. Então, a Red Bull não tem medo disso. Mas vocês acham que a Red Bull tem medo, não tem coragem de botar o piloto? O Pérez é um bom piloto. Está lá, é uma corrida e tudo mais. É o segundo piloto. Mas não adianta, é o segundo piloto, gente. Mas é isso. Você consegue, a gente discutiu aqui, meses atrás, né? Quando veio aquela coisa da Ferrari ter feito uma oferta para o Hamilton. Mas a gente não consegue ver. Infelizmente, talvez a gente nunca mais veja... Uma dupla com o Sene e Prost. Uma equipe, talvez surja uma equipe muito forte, por... De repente, se o Norris e o Piastri começam a andar muito bem e a equipe acerta o carro. Mas um chefe de equipe, uma equipe, deliberadamente, trazer os dois melhores pilotos do grid para dividirem uma equipe... É a encrenca na certa. A gente nunca mais vai ver. Não, é a encrenca na certa. Tiago Frois. Salve, Flavinho e Fábio. Gostaria muito de ganhar o boné da Parimete para ousar e fazer divulgação do canal em grande estilo. O Tiago Frois, que é de Salvador. Vamos mandar para a Bahia esse boné? Vamos. Tá bom, Tiago Frois. Você vai ganhar o boné da Parimete. Você vai ter... Vocês que estão ganhando, vocês precisam mandar fotos para a gente. É, mandem fotos. É, o bonézinho e tal. Vocês já devem ter os que ganhar. E o e-mail, vocês estão sendo sorteados, mandem um e-mail para o Flávio. Isso. Que está aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Seixas, vamos dar aquela girada pelas redes sociais. O nosso Enquanto Isso. Olha, a gente tem as imagens aí da polícia, dos carabinieri, e prendendo os gatunos que roubaram o relógio do Carlos Sainz, né? Espera um pouquinho que deu... É aí, pronto. Tá aí, ó. Vamos lá. Como se tudo tivesse sido tranquilo, né? O Sainz chega e fala assim, agora vou sair e vou tomar um vinho hoje à noite. Ele coloca o pé para fora do hotel e os caras roubam o relógio dele. E aí, ele, o segurança e os pedestres que estavam na rua saíram correndo atrás dos caras. E os populares. deram os catiripapos nos ladrões, recuperaram o relógio e os três foram presos e só aí. E alguém gritando, pickpocket, atenção, pickpocket. No caso, era watch pocket. Ladrone, ladrone. Não, era pickwatch, era pickwatch, né? E pegaram os caras e aí, assim terminou o tranquilo domingo. Diz que o relógio valia 500 mil euros o valor do relógio. Será que... Um pouco mais do que aqueles relógios que a gente comprava na Malásia, né? Nossa, a gente comprava todos os relógios, os mais falsos, o relógio parava de funcionar quando a gente saía da loja. Eu tenho um que funciona até hoje. Você tem? Tem. Os meus quebraram todos. Juro? Mas era falso... Qual que marca? Falso que marca. Royer, Royer, Royer Carreira. Ah, funciona até hoje aqui na Roca? Não, porque tinha vários níveis, né? Sim. Tinha vários níveis de falsificação. Tinha os muito ruins. Tinha um que quebrava na semana seguinte e tinha um que durava. De primeira linha. Pois é. Muito bem. E aí temos aqui, olha, os três cidadãos que foram presos são marroquinos, Seixas. É isso mesmo? É o que está escrito aqui no material que o Bálsame passou. Não sabia disso, não. O que mais aqui? Segunda passeadinha nas redes sociais. O repórter da Falomão da Onda é uma microfonada. É, isso acontece de vez em quando. E o Buxton estava ali fazendo o seu comentário. O sujeito passou na frente da câmera e disse, epá, sai pra lá. Esse cara, como é que ele chama? Esse cara? Buxton. Esse cara que faz o Drive to Survive, ele fala umas frases maravilhosas, né? Ele olha pra câmera assim, faz de conta que sou eu, o Will Buxton. Olha aqui, vem pra mim. Eu vou olhar pra outra câmera, mas fica nessa aqui. Aí ele fala assim, não pode botar nessa. Ele fala assim, na Fórmula 1, quem larga na frente é o mais rápido. Ele fala super sério assim, né? Ele fala assim também, por favor, essa câmera aqui pra mim, Balsa, eu vou olhar aqui. Os carros precisam de pneus para andar. Os pilotos, os pilotos na Fórmula 1 aceleram. O Drive to Survive já virou uma porcaria. Eu adorei as primeiras temporadas. É, a última, a última, não vi até o final. Por causa desse malo aí, que deu uma microfonada no coitado. Bom, e vamos mostrar aqui, fazer uma referência, uma menção, claro, honrosa, muito honrosa. O Alex Palu, Fábio Seixas, essa é a sua praia, né? Bicampeão da Fórmula Indy. Muito legal, né? O cara disputado a tapa por várias equipes. No fim, ficou na Ganassi e vai ficar na Ganassi. O Chip Ganassi disse que ele fica lá no ano que vem, né? Então, conquistou em Portland o bicampeonato da Fórmula Indy, né? Ele que havia sido campeão em 2021. Estreou lá em 2020, foi campeão em 2021. E agora, com a vitória lá em Portland... E ganhou o campeonato ganhando corrida, né? Ganhando corrida. Ganhando corrida. Desde 2005, com o Dan Weldon, um piloto, não era campeão antecipado na Indy. Então, ele vence o campeonato. O Alex Palu, piloto espanhol. E espanhol, o segundo colocado no campeonato, é o interminável Scott Dixon, um cara que continua pilotando muito. Muito bem. Mas tá aí o Palu, que é o cara que sempre diz ter um sonho de estar na Fórmula 1. E vira e mexe, surge o nome ali. Ele chegou, só pra que as pessoas lembrarem, ele chegou a ser contratado pela McLaren, assinar com a McLaren, mas a McLaren da Indy, não a McLaren da Fórmula 1. Mas com todo um plano de testes na Fórmula 1. Mas aí, a Ganassi falou assim, nananana, ninas. Você tem contrato aqui, negão. Não vai embora, não. Vai ficar aqui. Aí, quebraram o pau e ele acabou ficando. Sim. Aí, conquistou o título. Conquistou o título. Isso mostra também, inclusive, que muita gente acha, ah, quando acontece essas coisas, a equipe vai sacanear o plano. Não acontece nada disso, gente. É assim que vai ter que ser. Lembra o Button, que teve uma época que era pra sair. No fim, ele queria sair da onde, Bolsa? Me lembra? Ele queria sair da Honda pra ir pra Williams. Ele, no fim, acabou ficando. E aí, foi ser campeão na mesma estrutura e tal. Ninguém sacaneia ninguém quando o piloto tá lá correndo, quando os caras veem que a situação é incontornável. Cada um vai fazer o melhor que pode. E o Palo, no fim das contas, vai ficar na Ganassi pro mais um ano. Quer dizer, você vê, foi campeão. Se alguma equipe quiser tirá-lo da Ganassi, pode tirá-lo da Ganassi. E tem uma cláusula ali no contrato que a equipe precisa pagar. Pagar a multa. E pronto. E aí, ele vai. Mas é isso. E agora, feliz da vida, o Alex Palo, piloto espanhol. E agora, e até uma história... Espanhol, né? Espanhol. Falou-se muito que o do Palo poderia correr na Alfa Tauri. Você queria falar do Lawson, então fale. Não, mas assim, de repente pintou um novo piloto. É. Porque o Richardo... Primeiro, a equipe deu um pé no De Vries, trouxe o Richardo. O Richardo correu uma prova. Da segunda prova bateu. Na segunda, então, se arrebentou lá, quebrou a mão. Não corre. Não correu em Monza. Não correu na Holanda, não corre em Monza. Não corre em Singapura. E deve voltar, talvez, no Japão. Eu acho que é difícil. Talvez não volte nem no Japão. E nessa, o Leon Lawson, ele foi décimo primeiro colocado ontem. A gente fala Lion ou Leon? Leon. Leon Lawson, não é isso? Eu acho que é Leon, né? Esses caras sempre confundem um pouco. Eu acho que é Leon Lawson. Mas vocês acham que a Alfa Tauri encontrou o piloto. O piloto, também acho. Duas corridas. A primeira foi numa fogueira danada. Nunca tinha andado na chuva, com esses pneus de chuva e tal. Foi lá, chegou na frente do Tsunoda na corrida. Nessa corrida, de novo, chegou na frente do Tsunoda. É verdade que o Tsunoda quebrou antes da largada, mas está fazendo o trabalho dele lá direitinho. E é isso. E a estreia dele foi aquele caos da Holanda lá. E o cara conseguiu chegar. Foi uma posicionada. Não foi parar na arquibancada com o carro. Vamos matar a saudade? É hora da gente... Acabou, né? O nosso giro de redes sociais. Parabéns ao Alex Palu. E vamos agora matar a saudade neste programa com o quadro na futalina. Essa semana estava meio difícil para a gente encontrar uma bela efeméride, mas encontramos, o Daniel Balsa encontrou essa aqui, 15 anos. Vai fazer no dia 7 de setembro agora, Seixas? É. Do grande prêmio da Bélgica de 2008, que o Hamilton ganhou, mas não levou. Exatamente. E aí, em 2008, voltou a... E foi campeão, né? Voltou a ser assunto, né? Inclusive, o Massa não pode, não vai mais pisar no paddock da Fórmula 1 enquanto estiver ali rolando a ação dele contra a FIA. Antes de você falar disso, ele não está proibido, formalmente. Essa história aí foi tão estranha essa semana. O cara, vamos lá, ele é embaixador da FIA. Daí ele está movendo uma ação contra a FIA. Acho que não pega bem ele chegar e pisar no autódromo. Porque essa semana que passou, alguém ligou para ele? Ô, Massa, é o seguinte, cara, não vai pegar bem você chegar aqui. Só vão perguntar disso. E você, o cara, ele recebe, imagino que para ser embaixador da FIA, você receba uma grana da FIA. Então, estava... Algumas benesses, pelo menos. Seria a situação ideal. Então, dá um tempo, fica em casa aí, até essa situação se resolver. Então, acho que foi por aí. E o Felipe Massa deu um prazo, os advogados deram um prazo para a FIA e para a Liberty se manifestarem até o fim desta semana, que é agora, desta semana que nós estamos. E caso não haja uma manifestação do agrado, vão entrar de verdade com a ação que ainda não está correndo na justiça. É, e aqui está perguntando, Marcos Rampal, não é embaixador da Fórmula 1. Dá na mesa, Marcos, porque ele também está movendo uma ação contra a Liberty Media. Exatamente, as duas coisas. Então, tanto a Liberty Media como a FIA são alvos dessa ação do Felipe Massa. Então, acho que não pega bem. Porque nem você processar a Live Sports. Exatamente. Porque você está aqui fazendo o programa. Vamos lá. 15 anos dessa vitória do Hamilton que ele acabou manovando. É isso. Uma corrida também maluca lá na Bélgica. No dia 7 de setembro de 2008, o Hamilton vencia aquela corrida. Era a décima terceira etapa do campeonato. A primeira fila do grid tinha o Hamilton e o Massa. O Kovalainen, que era o companheiro do Hamilton na McLaren, era o terceiro. E o Raikkonen era o quarto colocado, companheiro do Massa na Ferrari. O Kubica também até tinha a chance de ser campeão ali, de lutar pelo título ainda, mas largou lá atrás. Em oitavo, o Hamilton largou bem, manteve a dianteira. O Raikkonen passou o Massa logo na Urruge, logo depois da Urruge. O Massa diz ali que tentou não se envolver em confusões. E aí, tinha ali aquela coisa de alguns pontos úmidos na pista. O Hamilton rodou e o Raikkonen foi lá e assumiu a liderança da corrida. O Raikkonen e o Hamilton começaram a revezar ali. Quem fazia a volta mais rápida da corrida abriram para o resto do pelotão. O Hamilton parou na volta 11, tentando ali o famoso undercut, mas voltou com muito tráfego e daí o Raikkonen parou e voltou à frente do Hamilton. Depois dessa primeira janela de pits, o Nelsinho também estava participando da corrida. Ele acabou batendo na barreira de pneus. Dessa vez não foi de propósito, pelo menos que a gente saiba. O que ocasionou a entrada do safety car. E aí, mesmo pressionado para o Hamilton, o Raikkonen fazia uma corrida super boa, perfeita, sem erros na liderança. Até que nas voltas finais caiu a chuva, o Hamilton aproveitou um erro do Raikkonen, passou o Raikkonen e depois o inglês errou. O Raikkonen retomou a ponta até que nessa disputa ali aconteceu isso aí. O Raikkonen cortou, aliás, o Hamilton cortou a chicane, passou o Raikkonen e venceu a corrida. E por isso, por essa cortada de chicane, ele acabou sendo punido e perdeu a vitória. E perdeu a vitória. Então, se ele perder o título para o Massa, ele pode entrar na justiça também para pedir uma revisão desse erro. Só que logo depois disso, o Raikkonen bateu no muro e abandonou a corrida. Então, o Massa chegou em segundo. Então, foi Hamilton e Massa, aí, a batida do Raikkonen. Foi Hamilton e Massa, o Hamilton acabou sendo punido por cortar ali a curva, e, com isso, a vitória caiu no colo do Felipe Massa, venceu aquele grande prêmio da Bélgica. Olha quem está lá em terceiro. Nick Heidfeld. Nick Heidfeld. E aí, o Hamilton recorreu. E, justamente, na corrida seguinte, foi o grande prêmio de Singapura, veio a decisão da FIA que, olha, o teu recurso não vai dar em nada, o Massa foi confirmado como vencedor daquela prova, e aí aconteceu tudo o que a gente lembra que aconteceu em Singapur. Tom, se o Massa ganhar lá o negócio de Singapura, você entra na justiça também para reivindicar essa vitória. Isso aí. Tá bom? Muito bem. Vamos lá. Naftalina foi isso, e agora a notícia é muito boa para os brasileiros desse final de semana no nosso Brasil. Zil. 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 Gabriel Bortoleto, que esteve aqui três semanas atrás, três, quatro semanas atrás, acabou ficando mesmo confirmando o título da Fórmula 3 no final de semana do Grande Prêmio da Itália. Fábio Seixas, título merecido. Fale do Bortoleto, depois eu vou falar algumas coisinhas também. O título veio já na sexta-feira, na classificação, porque o Paul Warren, que era o piloto, que era o concorrente dele pelo título, não conseguiu a pole, ele precisava ter um fim de semana impecável para tirar o título do Bortoleto, ele não conseguiu a pole, e aí o Bortoleto já na sexta-feira comemorou o título, foi abraçado pelo Fernando Alonso, que cuida da carreira dele, foi abraçado pelo Felipe Durgovic, que estava lá também, andou na sexta-feira em Monza, e mesmo assim, mesmo já campeão, ele foi segundo colocado na sprint race, pilotando muito, pilotando muito, e foi quinto colocado na corrida principal, o campeonato terminou com 164 pontos do Bortoleto, 45 a mais do que o Zach O'Sullivan, que terminou como vice-campeão. Só para dizer o seguinte, sem querer, claro, obviamente, sem querer diminuir a conquista, que é magnífica, a primeira temporada do piloto na Fórmula 3 já ganhar o campeonato é perfeito, é o que fez o Oscar Piaster, por exemplo, na Fórmula 3, depois fez o mesmo na Fórmula 2, depois acabou ficando um ano ali parado, mas com contrato, e sendo disputado a tapa, hoje é piloto da McLaren. O Bortoleto, ele ganhou duas corridas nessa temporada de 16, as duas no começo do ano, ele ganhou no Bahrein e ganhou na Austrália, uma feature no Bahrein e uma sprint na Austrália. E depois não ganhou mais, mas ele se valeu da sua regularidade, chegou ao pódio mais cinco ou seis vezes, o campeonato teve sete vice-líderes diferentes, a gente vê que houve uma enorme irregularidade dos adversários. Ele foi o piloto que mais conquistou pódios, ele conquistou seis pódios na temporada. Seis pódios, com duas vitórias. Com duas vitórias. Esse pódio aí foi o sexto dele. Não foi uma vitória, uma conquista massacrante. Ganhou todas as corridas, aquela coisa que falou, não, mas ganhou o campeonato. E isso faz com que ele obrigatoriamente passe para a Fórmula 2, tem de passar para a Fórmula 2. Então, todo o sucesso do mundo a gente deseja ao Bortoleto, é um salto importante e com pouca idade, o menino tem 18 anos, mas você teve uma ótima impressão dele, cabeça, um garoto muito centrado e tal. E vamos ver para onde ele vai agora. Ele tem uma grande vantagem em relação a muita gente. Primeiro, ele tem esse título no currículo, que é importante. Ele está tendo a sua carreira sendo administrada ali pela empresa do Fernando Alonso, que também é importante. É muito mais fácil um cara desses conseguir um bom lugar, seja na Fórmula 2, seja na Fórmula 1, sendo apresentado pelo Fernando Alonso, do que, por exemplo, pelo Fábio Seixas. Se o Fábio Seixas chegar lá na Prima, falar assim, olha aqui, tem um piloto aqui. Quem é você? Acontece nada. Mas chega o Alonso. Olha, eu tenho um piloto aqui. Ah, poxa, o seu Fernando senta aqui, quer um café? E aí o Bortoleto, então, ano que vem, deve mesmo correr na Fórmula 2? Tem alguma especulação sobre... Então, ele, sim, Alpine já estaria de olho nele, McLaren já estaria de olho nele, para ele ser um piloto da Academia de Desenvolvimento, claro, e aí tem toda uma Fórmula 2 para disputar ainda, e ele falou aqui no programa que o sonho dele, no mundo ideal, é repetir, como você disse, a trajetória do Piastre. É o cara que chega chegando. Chega título, chega título, é a Fórmula 1. Então, nessas situações, a Fórmula 1 entende que tem ali um piloto especial a ser observado. Não é fácil conseguir isso. Então, passa muito, é claro, pela escolha da equipe dele na Fórmula 2 no ano que vem, e aí tem toda uma temporada de Fórmula 2. Mas é um cara que já começa a ser observado pelas equipes da Fórmula 1. Claro, ganhou o campeonato, é assim, vai começar a ser olhado. Tivemos também a presença... Parabéns ao Bortoleto, hein? E o Caio Collet, que é o outro brasileiro na temporada, terminou o ano em nono lugar. Tá. Ele chegou a fazer uma pole, que foi a pole da sexta... A pole que deu o título, na verdade, né? Porque a classificação foi interrompida e o Collet acabou largando a pole. E o Enzo Fittipaldi disputou o grande prêmio, as duas etapas da Fórmula 2 na Itália, conseguiu um quarto lugar, Seixas. E é isso, ele foi décimo terceiro colocado no grid, né? E aí, da Sprint Race, terminou em décimo quinto. E aí, na corrida principal, foi melhor. Terminou em quarto lugar, ele é sétimo colocado no campeonato com 116 pontos. O Theo Purcher, com 190, tá cada vez mais perto do título. Ele tem 24 de vantagem pro Frederic West, restando agora apenas a rodada dupla de Abu Dhabi. Que encerra a temporada da Fórmula 2. E tivemos também o Kiko Porto conquistando o vice-campeonato na USF Pro 2000. E isso é legal, né? Foi conseguir uma vitória, né? Você tá vendo a foto aí na rodada tripla da USF Pro 2000. Terminou como vice-campeão da categoria, né? O antepenúltimo passo antes da Fórmula Indy. Mas o bacana é o seguinte, o título ficou com esse cara da esquerda ali, o Miles Rowe. Ele é apoiado pela Penske, ele é apoiado pelo Will Power, e ele se tornou o primeiro piloto negro campeão de uma categoria de monopostos nos Estados Unidos. Olha isso. Em toda a história. Quanto tempo demorou um cara, né? Um automobilismo americano que, enfim, com tanta tradição, com tantas categorias de monopostos, nunca um piloto negro havia sido campeão de uma categoria de monopostos. E deve ser aí, deve se tornar um piloto negro. Já teve o Willie T. Reeves, que era o que eu me lembro, né? Que, aliás, outro dia eu li uma matéria com ele, uma entrevista muito bacana, que, na verdade, aborda as mesmas dificuldades que o Hamilton teve. A gente tá falando de década de 80. Sim, sim. E agora, o Miles Rowe. Ele era patrocinado pelo McDonald's, muito bem. Bacana. Vamos lá, vamos agora as nossas odds pro Grande Prêmio de Singapura, que é a próxima etapa do Campeonato Mundial. Você que vai jogar ali na PariMet, use sempre o cupom PARILIVEMOTOR. Tem de usar, entendeu? Inclusive, pra concorrer a nossas estátuas. E a gente não escolheu ninguém pro evento, pro próximo evento, hein? Nós vamos deixar pra escolher tudo nos próximos programas, porque eu estou esgotado. Olha aqui, as odds pro Singapura. Seja, se o Verstappen mantém ali... Olha a diferença, cada vez mais aumenta essa diferença. Então, você apostando no Verstappen, R$ 1,00, você ganha R$ 1,25. Se o Verstappen vencer o Grande Prêmio de Singapura, o Pérez, pagando R$ 11,00 pra R$ 1,00. Depois, Lando Norris, Lewis Hamilton, R$ 17,00. Alonso, R$ 21,00. George Russell, R$ 26,00. Charlie Leclerc, R$ 34,00. Carlos Sainz, R$ 34,00. Oscar Piastre, R$ 41,00. E antes de ir... Coloca de novo a estátua aí, pessoal, por favor. Pra vocês se inscreverem, se cadastrem no site da PariMet, tá bom? E concorram a esta linda estátua com o Prost e Senna, a dois dos maiores pilotos de todos os tempos. Custa uma grana essa estátua, viu? Custa, eu vi o preço. Eu vi o preço, isso é caro mesmo. Pois é. Vamos lá, o que precisa fazer pra ganhar, pra concorrer, Seixas? Pra ganhar essa estátua, você tem que seguir essa miniatura. Instagram, siga LiveSportsBR, siga PariMet Brasil, você vê aí como se escreve PariMet, underline Brasil com Z. Faça o cadastro no site oficial da PariMet, br.pariMet.com Use o nosso cupom na hora de se cadastrar, PariLiveMotor, e faça um depósito acima de R$ 20,00. Aí aposto em qualquer coisa, qualquer coisa, entra lá na foto oficial da promoção, tem tanto no meu perfil no Instagram, como no perfil do Flávio Gomes, escreva, eu estou participando, e pronto, você de fato estará participando, no dia 25 de setembro, um sortudo vai levar as estátuas pra cá. Uma sortuda. No dia do sorteio, a gente vai exigir o print de tudo isso aí, de confirmação de tudo isso que a gente exige pra participar, tá bom? Acabou o programa, Fábio Seixas. Muito obrigado. Tem um aqui, peraí. Tchau, tchau, tá próximo. O que que tem aí? O que que você tem aqui? Mensagem? Vamos lá pra gente fechar. Tinha uma aqui, vou demorar pra achar, mas lê mais alguma aí, vamos lá. Deixa lá, vamos ver. É porque me chamou a atenção aqui, o que? O meu negócio desatualizou completamente aqui, agora eu estou dando um F5 aqui, pra ver as últimas mensagens. A última que eu tenho aqui é do Flávio Vieira, que adorou a live. E o Júlio Casimiro vendo a gente de Angola. Você veio pra Angola? Qualquer momento desse eu vou pra Angola, Júlio Casimiro. Tô com a passagem na mão, inclusive. Não vou lembrar, se eu for lembrar o nome dele, porque era um nome, não vou esquecer, era o Fidel Castro, alguma coisa, mandou a seguinte mensagem. Que simpática essa senhorinha que está fazendo o programa com você hoje, Fábio Seixas. Você está falando de mim? É, amigo, isso aqui é estilo, você tem ou não tem. Acabou o programa, a gente volta semana que vem, às sete da noite, com mais um Paris Live Motor. Obrigado a todos que mandaram mensagem, valeu. Não se esqueçam de participar dessa grande promoção, porque é muito bacana o prêmio. E os dois que ganharam os bonés, o Maurício de Souza, que não é aquele, e o Thiago Frois, mandem um e-mail hoje pra mim, que eu passo os endereços aqui pro Seixas, que esses bonés vão chegar na sua casa. boné legal, pelo Correio, tá bom? A Paribet, que também é patrocinadora do Botafogo, que vai ser campeão brasileiro. Perdeu esse joguinho, mas também, ninguém vai alcançar o Botafogo. Tchau, Seixas. Valeu, Flávio. Abraço, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.